Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos testar truques da internet. Oh, que bonito! Bora ver que truques são esses. Vamos começar com um desafio de yoga. É claro que a gente não vai conseguir, mas vamos tentar. Duas desajeitadas juntas, Luluca? Vai dar errado. E a gente já fez vários desafios desse tipo, né, gente? Vioga? Não! Esses que você faz coisas loucas com o braço, com a perna, passa por dentro das coisas, vira o... Ela tá morta, Lulu, é o vento. Tadinha, gente. Primeiro, com essa vassoura. Vocês lembram, gente, desse desafio? Eu tinha que ficar com a vassoura desse jeito, mas só que aqui na frente. Sem soltar as mãos. Ah, lembrei, gente. Não pode soltar a mão. Vários desafios. Se vocês gostam desse tipo de desafio e querem mais, deixem muitos Lulikes. Que tal 100 mil Lulikes? A gente traz mais vídeos como esse. E se inscrevam no canal, se ainda não forem inscritos. Vamos lá, então, tentar esse desafio, né, Lili? A foto aí, a posição de yoga que a gente vai tentar fazer é essa. Vai estar aparecendo de que lado, produção? Desse? Desse lado aqui. É, gente. Eu acho que vai dar tudo errado. Vou cair feito água naquele copo, gente. Então, vamos, Mili. Uhul! Vamos voar, Mili. Voando, voando. Vem crescendo. Ai, gente, desceu. Que medo. Fecha seus pés. Deixa eu ver. Vai, Mami. Agora vai, Mami. Vai, segura. Pera, pera. Agora vai. Agora vai, agora vai. Quase, quase. Vai de novo. Mami, parecia um matão. Um matão velho. O que aconteceu, gente? Desculpa. Deu crise de riso. Tá quase dando certo. Só pode esticar o braço. 3, 2, 1 e... Agora, achei que aquele não deu certo. A gente vai tentar esse daqui. E aqui, eu não sei se vai dar muito certo. Mas vamos tentar, né, Mami? Vamos lá, Lulu. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar certo, Mami. Ai, que medo. Socorro. Ai, que medo. É, gente. Até que deu certo, vai. Deu certo, né, Mami? Deu certo, produção? Deixa eu ficar aqui. Vamos para o próximo? Bora lá. Será que vai dar certo esse desafio, gente? Você está lá, achou uma garrafa de água, encheu de água. Não tem uma tampa. Então vamos fazer uma tampa de papel toalha. Hã? Nossa, não. Eu acho que não dá certo, mas eu vi na internet. Vamos lá. Tira aqui o excesso do papel. E agora, teoricamente, daria certo. Vamos testar a grama, gente? O que é esse caído? Ai, minha, meu. Papá mosca. Três, dois, um e... Ai, como assim? Gente, é mentira, né? Não tem água aí. E agora, vamos tentar no copo, gente. O copo é uma bocadilha maior, né? Vamos ver se vai dar certo. Ai, gente. Vamos lá fora novamente. Com licença, querida amigarazinha. E vai. E não podia faltar um food hack. Então, vamos lá fazer esse food hack, né? Eu vou começar com pão. Mas, eu quero, assim, mostrar pra vocês que eu sou uma bruxa muito poderosa. E não preciso de varinha para fazer os meus feitiços. Querem ver? Nem preciso falar. É só eu mentalizar. Ó, ó. Olha pra lá, meu passarinho. Hã? O quê? Olha, olha. Uou. Sou uma bruxa muito poderosa. Também não é assim, né? Gostaram dos meus truques de magia? Você que me ama, Luca? Então, a gente precisa de uma forma. Papel. Manteiga. Pão. E creme de avelã. E agora, vamos passar no pãozinho o creme de avelã. E a gente tem que passar um pouquinho mais. Porque é o recheio, assim, do nosso doce, né, gente? Acho que agora ficou bom, né? E agora, eu vou pegar o marshmallow. E eu vou passar um pouco de creme de avelã aqui no marshmallow. E colocar aqui. Ih, 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 ih. Tem que pôr bastante marshmallow. Porque assim ele cresce e fica bem... Eu acho que eu tô... Não, vou trocar esse aqui, que ele tá meio pequenininho, ó. Esse não deu certo, então terá um outro destino. E agora, vamos levar esse aqui pro forno. Forno, 180 graus. Vejo vocês daqui a pouco. Tchau, até! Ah, gente, tem um outro bebida hack que eu vi também. E, já que nós já estamos ali com a nossa comida... Vamos fazer alguma coisa pra acompanhar. Uma bebida pra acompanhar, né, gente? E já que tá esse clima meio... Eu sei que tá um calor, gente. Um calor, né? Mas já que tá um clima meio inverno aqui, vamos fingir que tá frio e fazer uma bebida quente. Vou mostrar pra vocês. Gente, o marshmallow tá crescendo. Olha ali. Eu acho que vai ficar muito bom, hein? Então, vamos logo fazer o nosso chocolate. Eu peguei um pedacinho de uma barra de chocolate e coloquei aqui, em cima da xícara. E agora eu vou colocar a cápsula. Bom, eu vou passar o leite aqui pelo chocolate. O que eu vi, a pessoa fez com café. Café, 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 café. Café, 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 café. Mas eu vou fazer aqui com esse caramelo. Tipo, um chocolate quente de caramelo. Vamos ver se vai ficar bom, então. Ai, meu Deus. Deixa eu ajeitar aqui. 3, 2, 1... E já! Ah! Meu Deus, gente. Eu acho que vai dar pra enterrar. Não! Não! Gente, o do céu... Não! Eu creio que ele tá acontecendo! Gente, deu ruim, Luluca. Ah, assim tem que segurar? É, porque deu tudo errado, gente. Ah, olha o que aconteceu na pera de outro copo. Gente, olha o que aconteceu! Pode desligar? Pode. Oh, meu Deus! Eu acho que queimou! Não! Gente, olha isso! Eu acho que derrubou só um pouquinho. É só um pouquinho. Mas eu acho que mesmo assim vai ficar bom. Escuta, escuta, escuta! Vem cá, chega pertinho, gente. Bem torrado. Bem queimado, gente. Queimou bem. Só não fazer café enquanto você tá... Tá um pouco torrado, mas tirando isso eu acho que vai ficar bom. Vamos provar, então. Ai, meu Deus. Cuidado que tá quente, hein, Luluca. Tá bom. Ai, eu tô com medo. Hum, o cheiro é bom. Hum! Hum! Gente, eu acho que isso foi uma armadilha da minha mãe! Sabe qual é a armadilha, gente? A minha bronca grudou! A minha bronca grudou! Ai, não conseguiu falar! A minha boca grudou! E eu não conseguia falar, então acho que é por isso. Eu falo demais, então minha mãe fez uma armadilha pra não falar, gente. Embaixo é tipo uma torrada, né? O pão virou uma torrada. Aí aqui é o creme de avelã. E aqui em cima é o marshmallow. E assim, sente bastante o rosto do creme de avelã e do marshmallow mais no fim, sabe? E da torrada quase não dá pra sentir. Mas eu amei, gente! Muito bom! Mas eu quero saber se vai dar certo aquele chocolate, gente. O que que é isso? O que que aconteceu aqui, gente? Você aprontou alguma coisa? Não, não sei, eu não. Alguém pôs o dedo aí. Gente, comeram um pedaço do chocolate? Olha quem foi aqui, ó. Foi você mesmo? Vamos tentar então, gente. Já! Meu Deus, gente, deu tudo errado. O que que tá acontecendo? Que sorte! Ó, acabou! Gente, o chocolate tá quase caindo. Olha isso. Eu acho que ele tá ficando derretido, sabe, gente? E tá caindo. Não era muito essa a intenção, mas eu acho que vai ficar gostoso, hein? Dei uma ajudinha pra ele. Dei uma ajudinha, gente. Não tá bonito, viu, Lulu? É, gente, não tá nada bonito mais. Agora que ele já caiu aqui mesmo, vamos misturar tudo assim, ó, pra ver se fica bom ou não, né? Vamos ver então. Misturei tudo, ó. Gente, cortei o marshmallow assim, ó, e eu vou colocar aqui nessa beiradinha. Já que não tem chantilly, né, Lulu? É, já que não tem chantilly, a gente coloca uma outra coisa, né, gente, no lugar. Hora de provar o food hack completo que a gente fez hoje. Vamos ver então. Gente, olha! Ai, meu Deus! Deu pra sentir um pouco de gosto de queimado agora. E drink hack! Vamos ver? Nenhuma diferença, gente. Senti o gosto normal do... Do caramelo mesmo. Se eu fizesse sem chocolate, acho que ia dar o mesmo, só ia sujar menos mesmo. Porque eu não senti nenhuma diferença. Eu acho que tá tudo no fundo, Lulu. Dá uma olhada no fundo da xícara. Vamos ver. Gente, o chocolate que eu peguei tem uns pedacinhos, sabe? Amendoim? É. É isso mesmo. Mas ficou muito bom, eu amei. E, gente, esse aqui aconselha não fazer um chocolate ou um café enquanto você deixa no forno. Porque fica com gosto um pouquinho de queimadinho. Mas ficou muito bom. Vamos pro próximo? Hoje, vou mostrar pra vocês a Luluca Mágica. Já fui! A Luluca Bruxa. Agora eu sou a Luluca Mágica. Apresento a vocês a Luluca Mágica. Por quê? Agora eu sou invisível? Você tem que pôr aqui a cartola no pé. Jogar e cair na cabeça. Eu já vi com cartola. E também já vi com boné. Mas eu também já vi um outro desafio com boneca e vou tentar. Oh, quase! O boné tem que parar na cabeça. Então minha mãe vai começar. Eu? Sim! Pode! Lá! Ih, ih! Uuuuh! Mas jocou, né? Eu ouvi o barulho! Tá sério? Pelo amor de Deus, produção. Eu não posso passar essa vergonha. Millie, me responda como eu fiz isso. Não, não leva meu boné embora! Millie! Millie, que eu me devolvo meu boné! Gente, acho que ela ficou revoltada que o Anem deu um chute na minha cara. Ah, e se vocês fizerem algum desafio desses aí na casa de vocês, posta aí nas suas redes sociais com a hashtag desafio da Luluca que a gente vai dar uma olhadinha, gente. E a gente quer ver se com vocês vai dar certo, porque com a gente tá difícil, viu? Oh, ela fingiu que deu! E aí, gente? Tô bonita? Gente, vocês nunca mais vão me levar a sério. Eu dei um chute na minha própria cara. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem muitos likes! E se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Ativem as notificações clicando no sininho. Um super beijo! Eu amo muito vocês! Tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Yuppie! Tchau, tchau!